A presidência informa o recebimento do ofício do Ministério da Saúde, prestando informações. Informa ainda o recebimento de vários e-mails aqui, anexos aqui. Suspenderemos por tempo indeterminado. A verdade que está parada. Do senhor Júnior Sebastião, providência para regularizar os pagamentos aos beneficiários do Ipseng. Do senhor Pablo Ulisses Marcelino, solicitando apoio na oportunidade de revisão da deliberação Cibsus, referente à transferência de gestão dos estabelecimentos prestadores de serviços, para que seja elaborado um novo calendário de implementação para o ano de 2025, para que as secretarias municipais de saúde se adaptem. Do senhor Wellington da Silva Oliveira, informando a contínua falta do medicamento Cuprimine nas farmácias públicas de alto custo. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei de 1991, no primeiro turno, do deputado Arlen Santiago. Para a relatoria. Projeto de lei 1802, doutor Paulo. Projeto de lei 906, doutor Wilson Batista. Projeto de lei 316, deputada Lud Falcão. Apesar de que, provavelmente, com a falta de membros efetivos na presença aqui, a gente vai ter muitas dificuldades. Presidente... Passa a primeira fase da hora do dia. Presidente, eu gostaria só de registrar nesse início da reunião aqui. Hoje eu recebi no meu gabinete a senhora Gladys, que é presidente da Pissorias Brasil. Ela que veio do Rio Grande do Sul, exclusivamente para tratar desse assunto da Pissorias aqui na Assembleia. O senhor Célio Silveira também, que é de Fortaleza, Ceará, que é o vice-presidente da Associação Pissorias Brasil. É uma pessoa também que está nessa luta há dezenas de anos. E o senhor Marcelo César, que é aqui de Minas Gerais. Hoje ele está trabalhando como cineasta, mas também já foi presidente da Associação Mineira de Pissorias. Então, eles tratam de um assunto que é extremamente importante, e que é hoje dar um apoio às pessoas acometidas pela Pissorias, que é uma incidência alta. Nós sabemos que diversas pessoas hoje são acometidas dessa doença. E não é só a questão da doença, e também das comorbidades que a Pissorias acarreta na vida dos afetados. E eles estão com um trabalho muito interessante a nível do Brasil. Eles estão montando agora uma frente parlamentar de enfrentamento à Pissorias na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eles estão até com uma reunião em breve lá na Assembleia de São Paulo. E eles estão trazendo para nós aqui, para a Assembleia, esta proposta de construirmos aqui dentro da Assembleia Legislativa de Minas Gerais uma frente parlamentar que trata da Pissorias. Então, eu acho que é uma ideia muito interessante. Nós vamos trabalhar com essa ideia e talvez até ampliar um pouco para uma comissão, talvez extraordinária, de enfrentamento às doenças crônicas dermatológicas. Como ela relatou, a dificuldade é do diagnóstico ao tratamento. A ausência de um dermatologista hoje no sistema público de saúde impede com que essas pessoas tenham um diagnóstico precoce. E aquelas que são diagnosticadas às vezes têm dificuldades de acompanhamento dermatológico no sistema público de saúde. E também algumas dificuldades de medicamentos que hoje já são incorporados pelo SUS, mas que às vezes não são disponibilizados efetivamente. E medicamentos que têm uma efetividade, têm um resultado excelente que melhora significativamente a qualidade de vida das pessoas com a Pissorias. Então, eu gostaria aqui de registrar, agradecer a Gladys, ao Célio, ao Marcelo, por esse trabalho fantástico que vocês fazem a nível aqui do Brasil. E pode contar conosco, com a Assembleia, e essas ideias serão acolhidas aqui na Assembleia de Minas, e em breve nós teremos aí bons desdobramentos para apoiar essas pessoas. Muito obrigado. Primeira fase de discussão e votação para parecer sujeito à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 5.052, de 2018, do doutor Jean Freire, que institui no âmbito do Estado a política de diagnóstico, tratamento, déficit de atenção e hiperatividade das outras providências. Relator, doutor Paulo, avoco o parecer. Aparecer para o segundo turno do Projeto de Lei nº 5.052, de 2018. E a autoria do deputado Jean Freire fala sobre o TDAH, a proposição em análise de criar a política de diagnóstico e tratamento de TDAH. A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que, embora seja competência concorrente, legislar, então propôs o substitutivo nº 1. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, por sua vez, entendeu que não seja um público-alvo do atendimento educacional especializado, eles merecem oportunidades equânimes. Essa Comissão de Saúde, por sua vez, concordou com a linha adotada, mas apresentou o substitutivo nº 3 para realizar ajustes técnicos ao texto. Por fim, a Comissão de Descalização Financeira e Orçamentária ponderou que a Lei Federal nº 14.254, de 2021 deve manter programa de acompanhamento integral. Nesse sentido, de forma a aprimorar a proposta em tela para estabelecer diretrizes, propôs o substitutivo nº 4, que foi aprovada no plenário. Então, veio para o segundo turno, para essa comissão. E aí, diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.052, no segundo turno, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido no primeiro turno. Substitutivo nº 1 estabelece as diretrizes. E artigo 1º do atendimento aos alunos, serão observadas as seguintes diretrizes. 1. Melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem. 2. Conscientização da comunidade escolar. 3. Orientação aos pais responsáveis. 4. Articulação com as redes de saúde. 5. Promoção de um ambiente escolar inclusivo. Inclusivo. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, como vota o deputado doutor Wilson? Pela aprovação, presidente. Deputado Lucas Asmar? Deputado Bosco? Pelo parecer, presidente. Eu também, pelo parecer. Favorável, presidente. Aprovado. Projeto de lei 1.244-2023, que dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga da Saúde. O deputado Lúcio Falcão, relator doutor Paulo, avocou esse relatório. Projeto de lei 1.244, visa instituir a empresa Amiga da Saúde. Diante do exposto, fomos pela aprovação do projeto de lei 1.244, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado. Fica criado o selo Empresa Amiga da Saúde, destinado aos estabelecimentos empresariais, empresariais, que adotam políticas de promoção da saúde e prevenção dos gentes. Serão consideradas... Artigo 2º. Serão consideradas iniciativas empresariais, entre outras, a divulgação de campanhas, alertas sobre sursos, incentiva a atividade física e alimentação saudável. São objetivos dessa lei. Incentivar as empresas a garantir o direito de saúde dos seus integrantes. Difundir importantes ações efetivas no espaço de trabalho. Enaltecer e homenagear os estabelecimentos empresariais, que adotem políticas de promoção da saúde. O estabelecimento, entre todos os selos, poderá utilizar nas suas peças publicitárias. Parágrafo 1º. O prazo de participação e o uso do selo na forma do capo desse artigo será de dois anos. A utilização do selo deverá observar a norma dos órgãos públicos sobre embalagem e rotulagem. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data sobre publicação. Em discussão, projeto, não havendo quem queira discutir, em votação, deputado doutor Wilson. Voto pela aprovação, presidente. Deputado Lucas Asmar. Pela aprovação, presidente. Deputado Bosco. Pela aprovação. Pela aprovação também. Aprovado. Projeto de lei 1991-2024, que dispõe sobre o programa de prevenção de combate à dengue, institui o método Volbachia, como diretriz complementar no controle biológico. Do deputado Gustavo Santana, relator Arlen Santiago. Projeto de lei 1991 visa instituir o programa de prevenção e combate à dengue e utilização do método Volbachia. O número de casos de arboviroses cresceu exponencialmente em 2024. Como havia previsão que Minas Gerais enfrentaria, o maior número de casos de arboviroses é histórico em comparação aos anteriores. O Estado declarou situação de emergência em janeiro deste ano. Outras medidas em andamento, como a construção de uma biofábrica para a produção do mosquito Aedes aegypti, método Volbachia, conduzido pela Fundação Oswaldo Cruz. A Comissão de Constituição e Justiça declarou que não invade a competência. Do ponto de vista do mérito, consideramos que o objetivo do projeto foi atendido no substituto da comissão. diante do exposto pela aprovação da lei, do projeto de lei 1991, na forma do substituto número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputado doutor Wilson. Pela aprovação, presidente. Deputado Lucas Lasmar. Pela aprovação. Deputado Bosco. Pela aprovação, senhor presidente. Pela aprovação também, projeto aprovado. Discussão. Passa a segunda fase da ordem do dia. Discussão e votação de proposições que dispensam a aprovação do plenário. Requerimento 6.158 do deputado grego da Fundação. Voto de congratulações com Rodrigo Riz Correia, na área da saúde, pelo serviço na área da saúde em Carangola. Os deputados que aprovam, permaneçam, se encontram, aprovado. Requerimento 6.163, 2004, turno único. Requer voto de congratulações com Maria Aparecida, Nascimento, Marota, Cota, pelo serviço prestado do município de Douros do Tubo, grego da Fundação. Os deputados que aprovam, permaneçam, se encontram, aprovado. Requerimento 6.184, 2024, do deputado Lucas Lasmar, que quer voto de congratulações com o socorrista Tiago Ferreira e o técnico enfermário Luiz Fernando Almeida, por terem realizado um parto no SAMU, na base de cristais do CISURG-Oeste. Os deputados que aprovam, permaneçam, se encontram, aprovado. Do requerimento 6.230, do deputado Lucas Lasmar, voto de congratulações com a Associação de Convívio de Portadores de Câncer do Centro de Minas Gerais pela Assistência Humanizada em Curvelo e Região. Os deputados que aprovam, permaneçam, se encontram, aprovado. Do requerimento 6.291, que requer que seja encaminhado a SES e a FEMIG, pedido de providências para encarar a emergência emergencial, devido à manutenção de todos os equipamentos de climatização e, principalmente, o centro de terapia intensiva do Hospital Regional João Penílio de Juiz de Fora, Comissão do Trabalho. Os deputados que o aprovam, permaneçam, como se encontram, aprovado. Sobre a mesa, o parecer de redação final do Projeto de Lei nº 1.572. Já foi publicado. Em discussão, o parecer de redação e votação. Os deputados que aprovam, permaneçam, como se encontram, aprovado. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Recebe os seguintes requerimentos. do deputado Douglas Mello, audiência pública para debater fatores preditivos de inúmeras complicações em procedimentos de cirurgia estética em Minas Gerais. Os deputados que... Só para receber? Só para receber. Estão recebendo. Também o requerimento 7.889. Recebido, então, o requerimento. Também requerimento nº 8.000, para que seja feita a audiência pública para debater com a Secretaria de Estado da Saúde os encaminhamentos relativos à audiência pública realizada em 8 de 11 de 2023, que foi sobre a questão de Brumadinho. Então, essa audiência pública já está recebida, mas, a princípio, marcada para o dia 19 de junho. Junho. Requerimento 8.001, para que seja marcada audiência pública para debater sobre a falta de medicamentos para os pacientes transplantados, bem como a demora para analisar os processos dos medicamentos, a pedido do promotor, do procurador, o doutor Luciano Imbo. Já marcamos a data aqui? Não? 19 de junho. E essa aqui vamos marcar o mais rápido possível também, logo que for aprovado. Também estamos aqui pedindo, encaminhando ao presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, pedindo informações sobre a existência ou não de impedimento para a Secretaria de Estado da Saúde repassar recursos para o Hospital Universitário da Unimontes, Clemente Faria, que presta serviços ao SUS. Está aí esse boato. Então, vamos esclarecer esse boato aí. Algum outro? Não? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da data. Convocar.